e eles acreditaram e no domingo dia vinte e quatro de outubro tivemos cinquenta contemplados no Gira Sergipe. Os contemplados foram de Aracaju, Cláudio, Manuel Messias, Reinaldo, Suzana, Marcelo, Ian, Paulo, Silvestre, Antônio, Gilvan, Maria Auxiliadora, Dalita, Adilson e Gilmara, de Capela, Valmir e Lourenço, de Maruim e Yasmin, de Arauá, Eloísa, de Nossa Senhora do Socorro, Pérola, Carlos, Telmo, Franciele, Ícaro e Marinalva, de Nossa Senhora das Dores, Josélia, de Tomar do Geru, Patrícia, de Santa Rosa de Lima, Vitória, de Lagarto, José Vitor, Lucas e Emanuel, de Paripiranga, da Bahia, Maria de Fátima, de Itaporanga, João, de Riachuelo, Wendel, de Nossa Senhora da Glória, Jairo, de Santo Amaro, Antony, da Barra dos Coqueiros, Arthur, Emerton, Ítalo, José Newton, de Tobias Barreto, Claudiana, de Malhador, Tamires, de Propriá, Fábia e Lucimara, de Graco Cardoso, Maria Denise, de Laranjeiras, José Adenoaldo, de Tobias Barreto, Zepinha, de São Francisco, Vitória, de Boquim, Carlos, a todos os contemplados os nossos. Parabéns!